Eu conheço um lugar tão lindo Onde o meu pensamento vai Num avião de papel Onde tudo é mais colorido Todo dia é começo de verão Com passarinhos no céu Lá todo mundo é feliz Só tem amor E borboletas voando De flor em flor Ninguém é mau Lá ninguém é triste Voa Imaginação Eu conheço um lugar tão lindo Onde o meu pensamento vai Num avião de papel Onde tudo é mais colorido Todo dia é começo de verão Com passarinhos no céu Lá todo mundo é feliz Só tem amor E borboletas voando De flor em flor Ninguém é mau Lá ninguém é triste Voa 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 Meu coração Leva Me leva Na tua mão Pra terra do amor O mundo O mundo 들 seu sono O mundo O mundo Me leva na tua mão Pra terra do amor Pro mundo dos sonhos Nas asas da imaginação O despertar De todos os sentidos Primeira vez Primeiro amor Os olhos vão brilhar E o mundo vai ser lindo Primeira vez Primeiro amor E quando o coração bater mais forte Feche os olhos E o resto entregue a sorte Deixa, 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 deixa o amor chegar Deixa, deixa, deixa a hora de se apaixonar Deixa, 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 deixa o amor chegar O amor é natural Novos caminhos Novas aventuras Primeira Primeira vez Primeiro amor Vão te fazer sonhar Emoções tão puras Primeira vez Primeiro amor Não tenha Não tenha Não tenha medo Tua estrela vai brilhar Não tenha Não tenha Deixa, deixa, deixa a hora de se apaixonar Deixa, 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 deixa o amor chegar O amor é natural Deixa, 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 deixa o amor chegar Deixa, deixa, deixa a hora de se apaixonar Deixa, 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 deixa o amor chegar O amor é natural Eterno, puro, lindo, sem igual Se entrega, abre o coração, deixa o amor entrar Deixa, 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 deixa o amor chegar Deixa, deixa, deixa a hora de se apaixonar Deixa, 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 deixa o amor chegar O amor é natural Deixa, 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 deixa o amor chegar Deixa, deixa, deixa a hora de se apaixonar Deixa, 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 deixa o amor chegar Deixa, deixa, deixa a hora de se apaixonar Deixa, 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 deixa o amor chegar Eu procurei você Só pra dizer que eu não te esqueci Não encontrei você Será que justo agora te pedir? O sonho é mais pensões Se for possível E não é possível, eu sei A gente sempre junto vai ser incrível Só você dizer ok Me diz o que é que eu faço Se eu tenho algum espaço dentro do seu coração Não quero ficar nessa, meu Deus Eu tô com pressa pra resolver essa questão Me diz o que é que eu faço Se eu tenho algum espaço dentro do seu coração Não quero ficar nessa, meu Deus Eu tô com pressa pra resolver essa questão O sonho é mais pensões Se for possível E não é possível, eu sei A gente sempre junto vai ser incrível Só você dizer ok Me diz o que é que eu faço Se eu tenho algum espaço dentro do seu coração Não quero ficar nessa, meu Deus Eu tô com pressa pra resolver essa questão Me diz o que é que eu faço Me diz o que é que eu faço Se eu tenho algum espaço dentro do seu coração Não quero ficar nessa, meu Deus Eu tô com pressa pra resolver essa questão Me diz o que é que eu faço Se eu tenho algum espaço dentro do seu coração Não quero ficar nessa, meu Deus Eu estou aqui sozinha no meu quarto Esperando algo bom acontecer São meus sonhos de menina que me avisam Esperança todos nós temos que ter É difícil acreditar no que não sinto As vezes eu nem sei como dizer Será que se eu tiver um sonho lindo Algum dia ele irá acontecer Mas não pense que eu vivo de ilusão Na alegria ou na tristeza eu sei chorar Tenho tanto amor aqui no coração E o que vale nessa vida é só amar E te encontrar Te acompanhar E se eu chorar Vem me alegrar E nem cantar E nem cantar Vem me alegrar Vem me alegrar Vem me alegrar Vem me alegrar É só chamar E se eu chorar Vem me alegrar Te acompanhar É só chamar Desde cedo a gente aprende que Cada coisa tem a sua cor Mas porque tudo tem de ser Desse jeito me ouça por favor Preste atenção que agora vai ficar legal E vamos todo mundo mudar geral Geral Desde cedo a gente aprende que Cada coisa tem a sua cor Mas porque tudo tem de ser Desse jeito me ouça por favor Preste atenção que agora vai ficar legal E vamos todo mundo mudar geral Geral E pintar o sol de azul E de vermelho por luar E deixar mais branco o céu E de amarelo todo o mar O arco-íris colorir O que não tem cor E pintar o mundo só Com a cor do amor E pintar o sol de azul E de vermelho por luar E deixar mais branco o céu E de amarelo todo o mar O arco-íris colorir O que não tem cor E pintar o mundo só Com a cor do amor Com a cor do amor Desde cedo a gente aprende que Cada coisa tem a sua cor Mas porque tudo tem de ser Desse jeito me ouça por favor Preste atenção que agora vai ficar legal E vamos todo mundo mudar geral Geral Desde cedo a gente aprende que Cada coisa tem a sua cor Mas porque tudo tem de ser Desse jeito me ouça por favor Preste atenção que agora vai ficar legal E vamos todo mundo mudar geral Geral E pintar o sol de azul E de vermelho por luar E deixar mais branco o céu E de amarelo todo o mar O arco-íris colorir O que não tem cor E pintar o mundo só Com a cor do amor E pintar o sol E pintar o sol de azul E de vermelho por luar E deixar mais branco o céu E de amarelo todo o mar O arco-íris colorir O que não tem cor E pintar o mundo só E de amarelo todo o mar 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 Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Para o começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor 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 Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor 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 Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Sou adolescente Vê se não me mente Sou muito calma, mas não pisa no meu calo Também gosto de aprontar Eu fecho a cara, chuto o balde, só reclamo Quando eu quero, eu sou chata pra ganar Por isso não amola, eu tô nervosa com vontade de gritar Sou adolescente Vê se não me mente Sou muito calma, mas não pisa no meu calo Também gosto de aprontar Eu fecho a cara, chuto o balde, só reclamo Quando eu quero, eu sou chata pra ganar Por isso não amola, eu tô nervosa com vontade de gritar Sou adolescente Vê se não me mente Tá todo mundo me falando Que menina tão gracinha, só daí Será que eles não entendem que por que eu tô carente? Parece que eu não tô nem aí Por isso não amola, mas será que alguém pode me ouvir? Sou adolescente Vê se não me mente Vê se não me mente Vê se não me mente Sou muito calma, mas não pisa no meu calo Também gosto de aprontar Eu fecho a cara, chuto o balde, só reclamo Quando eu quero, eu sou chata pra ganar Por isso não amola, eu tô nervosa com vontade de gritar Sou adolescente Vê se não me mente Sou muito calma, mas não pisa no meu calo Também gosto de aprontar Eu fecho a cara, chuto o balde, só reclamo Quando eu quero, eu sou chata pra ganar Por isso não amola, eu tô nervosa com vontade de gritar Siga sempre o coração E o que eu faço com a solidão? Jogue fora a solidão Deixa a luz brilhar E não diga não Fica comigo então Vem aqui Me dê a mão Quem quiser sonhar Ouça essa canção E pra sentir o amor Se quiser sentir o amor Pra ser mais feliz E espantar a dor E agora é a nossa vez de cantar Cante essa canção só pra alegrar Um coração que não se alegrou Cante essa canção só pra chegar E arrebentar E arrebentar de tanto amor E arrebentar de tanto amor E arrebentar de tanto amor Cante essa canção só pra chegar E arrebentar de tanto amor E arrebentar de tanto amor E arrebentar de tanto amor Cante essa canção só pra chegar Cante essa canção só pra chegar E arrebentar de tanto amor 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 Vamos começar a voar, que a festa já chegou Vamos começar a sonhar, flutuar de mãos dadas com amor Vamos começar a voar, gostei, que a festa já chegou Vamos começar a sonhar, flutuar de mãos dadas com amor Vamos começar a cantar, vamos começar a balançar Vamos começar a mexer com as mãos, os pés e a cabeça Vamos começar a cantar, vamos começar a balançar Vamos começar a mexer com as mãos, os pés e a cabeça Vamos começar a voar, tô nessa, que a festa já chegou Vamos começar a sonhar, flutuar de mãos dadas com amor Vamos começar a voar, que a festa já chegou Vamos começar a sonhar, flutuar de mãos dadas com amor Vamos começar a sonhar, flutuar de mãos dadas com amor Vamos começar a sonhar, vou doar, de mãos dadas com amor Vamos começar a voar, legal, que a festa já chegou Vamos começar a sonhar, vou doar, de mãos dadas com amor Música Me passam coisas que não compreendo, está em tudo o que eu penso Sonho desperto com teu olhar, quando me olha me sinto linda Me passam coisas quando eu te vejo, sou diferente a algo novo Me dá vergonha ser e descobrir, é tão difícil dizer Te quero e nunca te disse, te quero e nunca ninguém me disse Te quero e digo suave Te quero e nada sabe Te quero mais que um amigo Te quero e tudo tem sentido Te quero como nos contos Meu príncipe azul Te quero E que tenha tempo para ver sair o sol Para se dar conta que o dia vai ser bom Tem que inventar truques para enganar a dor Quando estamos tristes Quando estamos tristes Temos que encontrar o coração Tudo, 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 tudo é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargalhadas E já, 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 já Não diga mais nada Tudo, 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 tudo é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargalhadas E já, 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 já Não diga mais nada Tudo se transforma com magia E vem a vontade de dançar Com as caçarolas E as colheronas se faltou A banda musical Isso é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A porta faz lá A chuva faz bem E o vento faz E eu te amo Lá, 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 lá Lá, 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 lá E mexe De ponta a ponta É sério dançar Tu remexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo Remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem